Viver não é uma tarefa fácil, como dizem palestrantes e autores de autoajuda. Desde que nascemos, passamos a viver perigosamente. Quando nos tornamos adultos, vem a complexidade de uma vida em que as forças contrárias atuam o tempo todo, quer saibamos delas ou não. Se tudo fosse uma linha reta e imprevistos não fizessem parte da nossa rotina, não haveria gestão de riscos nem planos para nos protegermos. Esse é o meu trabalho. Afinal, é sempre bom termos uma ajuda quando as coisas não vão bem. E mesmo quando tudo está em equilíbrio, em algum momento o inesperado pode acontecer. Quando algo inesperado acontece, eu entro no jogo para resolver o mais rápido possível. O problema é que muitos me veem como alguém que só pode ajudar a resolver problemas. E não sabem que uma das minhas maiores capacidades é evitar com que eles aconteçam. Oferecer produtos e serviços é fácil. O difícil é se mostrar presente com toda a força no momento em que os clientes mais precisam. E até fazer com que eles não precisem muito de mim. Quero ser a primeira a chegar quando o inesperado bater na porta do meu cliente. E mostrar que estou lá para resolver o mais rápido possível. Nessas histórias todas, eu não sou a personagem principal. Sou aliada do meu cliente, para que ele seja um protagonista forte. Eu quero que as pessoas vivam suas vidas e deixem os problemas e a parte chata comigo. Porque gosto de ver o meu cliente feliz e com a certeza de que ele tem a proteção que deseja. É isso que me move. E você, o que vai fazer com tantas vidas que tem que proteger? Que histórias você vai querer que elas contem? O que vai fazer no momento em que algo inesperado acontece? Muito prazer. Eu sou a Alper. Viva e deixe o resto com a gente.